Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Quarta-feira já é véspera de jogo, o Atlético jogou segunda, quarta-feira já vira véspera de jogo, mais um confronto contra o Vasco, dessa vez pela Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse confronto ao longo do dia, mas a gente vai começar falando sobre um personagem muito importante para o momento do Atlético, para o presente do Atlético, um personagem com certeza muito importante para o futuro do Atlético. Vamos dividir esse vídeo em duas partes? Primeiro a gente vai falar sobre a questão informativa. Ah, Tiago, mas qual era o indício que o Varini poderia balançar no cargo? Cara, a partir do momento que você tem parte da imprensa detonando o treinador, sem precedente nenhum, e a partir do momento que você tem parte da torcida indo para o mesmo caminho, eu acho que é natural você dar aquela checada. Varini está balançando, não está balançando, conseguiu informações muito legais, e depois eu vou dar minha opinião sobre o personagem Martim Varini, que eu acho um grande personagem que merece mais respaldo, merece mais confiança, merece mais credibilidade, por parte tanto da torcida do Atlético, da imprensa que cobre o Atlético, da diretoria do Atlético. Enfim, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, é tudo muito importante para ajudar o canal a crescer. Se você ver o botão de hype também, me dá uma moral muito grande. E aqui do lado você tem a tarjinha da KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil, com o nosso código 3 pontos, você me ajuda muito e você ainda ganha 20% de bônus lá na KTO. Rapaziada, vou até me ajeitar, porque tem muita coisa para falar dessa temática Martim Varini, né? Como eu falei, eu vi um movimento ontem, depois do jogo contra o Vasco, muito grande, em relação às cobranças em cima do técnico Martim Varini. A maior emissora de rádio do estado do Paraná botou o Martim Varini como o culpado da derrota, o principal personagem para que o Atlético perdesse o jogo. Beleza, a gente viu o movimento, a gente vai falar com algumas pessoas. Chegando lá para trocar ideia com essas pessoas, eu perguntei, gente, esse movimento é só um movimento externo ou ele é um movimento interno também? Existe algum perigo da gente ver o trabalho do Martim Varini sendo interrompido no Atlético? E essa pessoa me disse o seguinte, chance zero. O Varini só não começa 2025 no Atlético se der uma merda muito grande. As palavras dessa pessoa, que é uma pessoa que tem moral e credibilidade para me validar essa informação. E eu fiquei pensando, né? Pô, existe uma visão de fora do clube que é completamente diferente de dentro do clube, que é completamente diferente de outra parte da torcida, de outra parte da imprensa. Então eu fico pensando até onde vale essas cobranças e até onde são justas essas cobranças em relação ao Martim Varini. Porque, por exemplo, o argumento, ah, o Varini ele não sabe substituir. Será que o Varini não sabe substituir mesmo? Será que a gente tem que ouvir isso de uma pessoa que não sabe nem o esquema tático do Atlético? Ah, Thiago, mas o Varini substituiu muito errado, tirando o João Cruz e botando o Nicão. Será que o Varini ele não tem que fazer testes? Será que o Varini ele não tem que descobrir? Putz, será que o Nicão não joga bem numa faixa central? Já que o Atlético não foi capaz de trazer um meia? Trouxe o Prechete, que é meia, volante, enfim. Mas um meia de pisada na área? Será que o Varini ele não tem que entender alternativas assim como entendeu a alternativa do João Cruz, que deu muito certo? Não só o Nicão por dentro, mas o Julimar, sei lá, dois atacantes. É muito bonito você chegar aqui e falar que o técnico tem repertório. Mas a gente não quer passar pelo processo para que esse técnico faça os testes necessários para que o repertório, ele realmente aconteça em algum momento? Em um dos anos mais simbólicos e mais vencedores da história do clube, o Atlético só termina 2019 sorrindo porque o Thiago Nunes ele foi corajoso para testar o Kelvin, porque o Thiago Nunes foi corajoso para testar o Bambu, porque o Thiago Nunes foi corajoso para testar o Cittadini. E agora qualquer teste do Varini vai ser esse monte de cobrança? E mais do que isso, cobrança com desconhecimento? Ah, mas deixou uma avenida no lado direito não protegeu muito pelo contrário. A única coisa que o Varini fez foi proteger o lado direito. A partir do momento que ele tira o Nicão, que é um ponta que recompõe muito menos, e bota o Coelho, que é um ponta que recompõe muito mais, ele estava protegendo o lado direito. Ele estava vendo o mesmo jogo que você. só que a gente precisa entender que um técnico, ele não tem bola de cristal. É muito fácil você chegar aqui e falar putz, a substituição não deu certo. Ah, Thiago, o Varini substitui mal depois da substituição acontecer. Depois do impacto positivo que o Varini esperava não ter dado certo. Ah, Thiago, mas assim a gente não vai poder criticar nunca a substituição. A gente pode criticar a entrada do jogador. Mas eu acho que para você criticar a escolha do treinador, precisa não fazer sentido. Eu não vi ainda nenhuma substituição do Varini não fazendo sentido. E aquilo, futebolisticamente, o Atlético estava perdido. Ouso dizer, futebolisticamente, o Atlético ainda se encontra perdido. O único que está tentando buscar o Norte, de alguma forma, para o Atlético, de perguntas importantíssimas, mas a principal delas é como o Atlético quer jogar, é o Martinho Varini. E o Martinho Varini está sendo tratado como responsável por problemas que já existiam no Atlético há muito, muito, muito e muito tempo. Então, será que esse processo ele faz bem ao clube? Será que esse processo ele é benéfico para o Atlético? Será que essas críticas elas são condizentes com a realidade que a gente está vivendo? Me soa esquisito. Me soa estranho. O que eu vejo o Atlético do Martinho Varini fazer, eu não vi o Atlético do Cuca, nem do Osório, nem do Filipão, nem do Turra, nem do, porra, quem veio antes do Filipão, nem do Carilho, nem do Alberto, nem do Antônio, nem do Thiago. Thiago não, né? Antes do Antônio foi Eduardo Barros, nem do Dorival. Quer se conectar, quer se encontrar, quer ter jogo coletivo. desde o Thiago Nunes, o Atlético não tem um técnico com impacto tão claro dentro de campo quanto o senhor Martinho Varini. A maneira como o Atlético se encontra, a maneira como o Atlético ataca, a maneira como o Atlético propõe jogo, a maneira como o Atlético tem momentos que dominam o adversário, a maneira como tem momentos ali que o Atlético ele chega fácil no gol adversário, tem uma produção ofensiva acima da média. Eu sei que não está tudo certo, eu sei que não está tudo bom, eu também estou preocupado com o campeonato brasileiro, mas se a minha cobrança em relação ao Varini porque, cara, tudo vai dar certo em dois meses de trabalho, não existe isso. Não existe isso. O Varini precisa de tempo. O Varini precisa de tempo para tentar entender uma solução para a defesa. O Varini precisa de tempo para entender as possibilidades que ele tem no meio e na frente. O cara acabou de perder o Fernandinho. Ele estava sendo criticado por tentar fazer testes para ver se o meio campo consegue mais alternativas. O Varini está fazendo o que qualquer técnico deveria fazer. O grande ponto é que o Varini não foi contratado para ser campeão com o Atlético. Ou pelo menos não foi contratado para ser campeão esse ano com o Atlético. Quem foi contratado para ser campeão esse ano com o Atlético é outro profissional. outro treinador. O Varini foi contratado para de alguma maneira o Atlético retornar às suas origens para o Atlético recuperar uma identidade para o Atlético refortalecer uma marca de futebol. e é isso que o Martin Varini está buscando. Porque é só assim que o Atlético vai conseguir brigar por títulos. O Atlético não ia brigar por títulos no estalar de dedos. E óbvio a campanha do campeonato brasileiro ela está deixando a desejar. Mas eu entendo que para você gerar um impacto significativo em três frentes em três competições é muito complicado. Se o Varini ele não foi contratado para fazer o Atlético campeão nessa temporada a única esperança que o Atlético tem de ser campeão nessa temporada é graças ao Marti Varini. O Marti Varini é quem está dando o mínimo de esperança para o Atlético olhar para as copas e falar dá para ganhar alguma coisa. porque no campeonato brasileiro ficou muito claro que nunca foi uma realidade e nas copas antes da chegada do Varini a gente tinha uma desvantagem contra o Ipiranga e a gente tinha uma situação muito complicada na Copa Sul-Americana. Então o único personagem que fez o Atlético se organizar minimamente pensando em títulos foi o Varini com coisas que ele trouxe com elementos que ele trouxe não com problemas que já estavam aí ou até com alguma herança tática de profissionais que já estavam aí. Só para deixar isso claro. Então a maneira como o João e o Isabel se encontram a maneira como o Canob e o João mudam de posição para você confundir a defesa adversária a maneira como o Atlético sai com a bola de maneira muito mais límpida a maneira como o Atlético finaliza como se fosse um dos candidatos ao título ainda não tem a conversão. Me dão muita credibilidade e confiança no trabalho do Martim a longo prazo. Se eu pudesse eu daria a chave do clube por 2, 3, 4, 5 anos para o Martim para depois entender qual seria o impacto. Porque eu tenho certeza que títulos aconteceriam. E eu volto a dizer eu sei que tem coisas para melhorar. A campanha no Campeonato Brasileiro é essa. Talvez o Varini precise mudar um pouco o modelo de jogo. Isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha para um treinador que trabalha. Isso não é vergonha para um treinador que busca entender contexto. Isso não é vergonha para um treinador que precisa de mais tempo para credibilizar o trabalho dele ao ponto de não ser um trabalho campeão por acaso. Ser um trabalho campeão porque construir um Atlético forte. Não adianta a gente olhar para o Fortaleza com carinho e acreditar que a gente vai ter o que o Fortaleza está tendo trocando de técnico a cada seis meses. Não adianta a gente olhar para o Fortaleza e ver o trabalho do Voivoda e ter qualquer tipo de desejo se a gente não viabiliza que isso seja feito no Atlético. O Varini merece respaldo do torcedor. E respaldo do torcedor que eu digo é que quando membros da imprensa sacanearem o Varini a gente se manifesta. Não absorva o discurso. Martins Varini merece o respaldo por parte da diretoria. Eliminações podem acontecer a qualquer momento. O Atlético pode brigar até o rebaixamento até a última rodada. Mas o Atlético só vai parar de ser eliminado só vai parar de correr risco no Campeonato Brasileiro se ele tiver projeto. Por isso que eu estou fechadíssimo com o Varini. Por isso que eu trouxe até um clickbait aqui para que a gente pudesse refletir junto em relação ao processo que está acontecendo em relação ao treinador. Não seria de imediato. Não seria no estalar de dedos. E não está sendo no estalar de dedos. Mas o impacto a melhora do projeto já é muito claro. Para quem quer ver futebol. Para quem quer defender amigo eu acho que não.